Obrigado! Obrigado, gente! Olha a Marina agora! Gente, muito obrigado! Que tal? Diretores! Olha, estou com uma gracidão do meu coração! E na hora que eu entrei aqui, a doutora Dona Linda não desistiu de mim. Quando eu descobri o pessoal da UTI, doutor Paulo, aos infertores que eu mais recolho no momento, que mais possibilidade, Fabiano, Tassi, Ariane, que me deu muito bem-vindo. Eu só queria agradecer a todos. Como eu não me coloquei a mão de todos, gente, me perdoe. Mas o que eu fui bem-tratada, como eu fui bem-tratada, doutor Fabinho, doutor Edson, se eu estou viva, se eu estou bem, é graças ao carinho de todos vocês. O tratamento, o amor, o carinho, não deixaram desanimar nenhum momento. Só tenho a agradecer a todos. Desde o pessoal que vai lá, as meninas lindas que vêm para o guardo, desinfectavam a todo momento, tá? Até a direção do hospital. Muito, muito, muito obrigado e muita gratidão, viu gente? A gente está muito feliz de sair embora bem, tá? Muito obrigada a todos. Espero ver, você vai estar tomando um cafezinho embora. Tchau. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Lu, Lu. A gente está no final. Obrigada. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu. Tchau, Lu.